É porque... Quebrou mesmo Quebrou mesmo Quebrou mesmo Quebrou mesmo Quebrou O carro que quebra Quebra Quebrou 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 É porque Verdade De a bonita e trevorantes 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 tem pneu, tem pneu tem piano tem pneu, tem piano tem phen picarlão, tem piano tem piano Ai, eu roubou ele Ai, eu roubou ele Coitado Um judia dele, filho Ah, deixa ele conversar com ele Não faz assim Ai, você está bem? Ai, você está bem? Catevo, catevo Catevo, catevo Detabolante, detabolante Detabolante, detabolante Detabolante, detabolante O que é esse? O que é esse? Esse é o carro Esse é o carro Esse é o carro Esse é o carro Eu faço isso Porque eu tenho um discípulo Eu faço isso Tem um carro Eu pego Papão gostitou Eu pego Papão gostitou É, por Deus Não sei se eu tenho Eu fiquei pesando Eu fiquei pesando Eu pego Pernilongo picou Nenê É Papão gostitou Papão gostitou Papão gostitou Papão gostitou Papão gostitou Fica bom Que Deus Vs Que Deus Seu carro É É Tem 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 Fica 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 Tchau.